Olá pessoal, sejam todos muito, mas muito bem-vindos a esse nosso novo vídeo aqui do canal do Armazém do Eletro. Eu sou o André, para quem é novo por aqui, e hoje nós vamos falar as principais diferenças entre o refrigerador duplex e o refrigerador inverso. Aqui no caso da Brastemp, que eu trouxe para vocês dois modelos da Brastemp. Esses dois utilizam o gabinete, ou seja, o compartimento do refrigerador praticamente idêntico. Idêntico, mesmo com litragens diferentes, isso porque o BRE59, que está aqui na minha esquerda, ele tem um pouco mais de compartimentos, então a litragem fica um pouco menor. Ele tem um pouco mais de prateleiras e tal, e isso perde um pouco de litragem. Aqui a gente tem o BRM57 de 500 litros, e aqui o BRE, que eu já falei, o BRE59 de 460 litros. Dois Brastemp, porém, esse daqui é o duplex. O duplex, o BRM57 duplex, ele possui o freezer na parte superior e o refrigerador na parte inferior. Ou seja, ele vai congelar em cima e fazer grau positivo embaixo. No caso do duplex, o ar mais frio fica em cima, então o refrigerador vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Não é nada demais, mas ele tem que trabalhar um pouco mais para manter o ar mais gelado, o que congela em cima. Porque o ar frio é mais pesado, né? Então, para manter ele em cima e não deixar o ar mais quente subir, ele trabalha um pouco mais, entendeu? E no caso do refrigerador inverso, o ar frio já fica embaixo, ele é o mais pesado, então ele fica embaixo. E o refrigerador trabalha um pouquinho mais folgado nessa questão, porque o ar frio, mais frio, o congelador, fica embaixo, no inverso, e o ar mais quente, que é o refrigerador, fica em cima. Esse é um ponto das principais diferenças desses dois refrigeradores, do duplex para o inverso. Mas existe outro ponto também, que é a ergonomia. A gente utiliza menos o freezer, né? Então, por que o freezer fica na altura ali que a gente... praticamente na nossa altura, né? Se a gente utiliza menos, a gente tem que abaixar para mexer, para utilizar o refrigerador. Então, pensando nisso, na ergonomia também é um ponto positivo do inverso. Do inverso, por quê? A gente trabalha mais no dia a dia, né? Você está mais rápido ali, você vai pegar uma coisa na geladeira, né? Então, a geladeira fica na sua mão ali, na sua altura sempre. E o freezer embaixo, porque a gente utiliza menos o freezer, né? O freezer você vai utilizar ali para tirar uma carne uma vez, duas vezes ao dia, não mais do que isso. Mas a geladeira, múltiplas vezes ao dia, né? Muitas vezes. Então, foi nisso aí que eles desenvolveram o refrigerador inverso. Essa explicação serve para outras marcas também, pessoal. Como Panasonic, Samsung, todas as outras marcas que possuem o refrigerador duplex e inverso. Aqui no caso da Brastemp, o BR-M57 consome 69 kW. Vou colocar a etiqueta para vocês de consumo energético. E o BR-E 59, ele consome 67 kW hora a mês. Ou seja, existe uma pequena economia, né? Pode ser pela questão do ar aí, que o refrigerador trabalha um pouco mais folgado aqui no caso do inverso. Não é uma grande diferença, mas é uma diferença. Outra coisa, voltando aos refrigeradores Brastemp, esses refrigeradores não possuem tecnologia inverter. Então, não são refrigeradores aí muito tecnológicos e não vão trazer uma monstruosa economia, como no caso de Panasonic. Só que são refrigeradores, Panasonic ou Samsung, né? Também LG. E outras marcas também, tem a Electrolux, vamos falar de todas, né? Mas são refrigeradores com acabamento excelente. No caso desse BR-E 59, o acabamento dele é maravilhoso, é excelente. Ele tem compartimento, eles pensaram em tudo nesse refrigerador. Realmente, e o painel dele, esse refrigerador, ele é muito bacana. A outra coisa, pessoal, eu vou trazer um review dos dois refrigeradores no canal. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas a gente vai postar no canal. É só vocês olharem aí, você que já é inscrito no canal ou acompanha, né? Claro, você que não é inscrito, é uma boa oportunidade para se inscrever e ver todas as análises de refrigeradores e outros eletromestros que a gente posta aqui no canal. E se o vídeo realmente te ajudar, não esquece de dar um joinha. Vamos ver agora as principais diferenças entre o nosso refrigerador Inverse da Brastemp e o duplex da Brastemp. As principais diferenças de ergonomia entre os dois. Roda o vídeo. Nos dois refrigeradores, a gente consegue ver bem o design diferenciado de um, né? Que é duplex com o outro, que é Inverse, né? O nosso BR-E59 Inverse. Aqui vocês podem ver bem essa questão do refrigerador em cima. O BR-E59, o nosso Inverse, ele tem a parte do refrigerador em cima. E o nosso BR-M57, a parte do refrigerador embaixo, agora que eu estou mostrando para vocês. No design, eles são assim, eles são bem parecidos como todo Brastemp, né? Mas claro, que na questão ali do puxador da porta é bem diferente. Agora, na parte de baixo aberto, o nosso BR-E59, o freezer, o BR-M57, o refrigerador. E agora mostrando o BR-E59 todo por dentro, a parte de refrigerador dele, como eu falei, né? Tem muito compartimento, então ele perde um pouco até de litragem na parte do refrigerador. Ele tem 325 litros no refrigerador. E já o nosso BR-M57 no refrigerador, ele tem 396 litros. E tem o freezer também, que a gente vai falar logo adiante. O freezer do BR-M57. Agora os dois abertos aí para a gente ver. Olha só que interessante, pessoal. O nosso inverso, né? Agora a gente mostrando o inverso de novo. A parte de cima aberta do nosso inverso é refrigerador. E a parte em cima aberta do nosso duplex é o freezer. E agora a parte do refrigerador de 325 litros do BR-E59, né? Ele tem muita divisão, esse refrigerador. Aí ele dá 325 litros de geladeira. Contra os 396 litros do BR-M57, que tem um pouco mais de litragem, né? Porque ele tem menos divisão. Agora o que me surpreende mais é que o freezer do nosso inverso é maior que o do nosso duplex. Por incrível que pareça. O nosso duplex tem 104 litros de freezer. E o nosso inverso tem 135 litros. E o aproveitamento de porta do duplex é melhor o freezer. Agora o nosso inverso tem um aproveitamento ruim de porta, mas ele tem duas gavetas. E mesmo com a gaveta de baixo menor, ele consegue ter 135 litros de freezer. O freezer é maior na inverso. E na duplex, a geladeira, a parte de refrigeração é maior. Isso é muito interessante. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas entre refrigerador duplex e refrigerador inverso. É um vídeo rápido, uma explicação rápida. Mas é um basicão aí pra você que tá olhando aí na hora de escolher, de trocar o seu refrigerador. Entender mais ou menos sobre essas duas tecnologias. Voltando ao inverter. O inverter não tem nada a ver com o inverso, tá pessoal? Inverse é o freezer embaixo, como expliquei. O inverter é o compressor. Isso eu já falei em muitos vídeos, né? Pra quem já é de casa aqui no canal, já viu falando em muitos vídeos e explicando o que é inverter. Inverter é o sistema do compressor que trabalha em um fluxo mais linear de tensão, né? Já é bem diferente de um compressor como esse daqui que utilizam compressores tradicionais. Que armam e desarmam. E tem as desvantagens e vantagens na questão de economia. Com certeza o inverter é uma vantagem. Mas na questão de manutenção, nem sempre. Porque o custo de um compressor, numa troca aí no caso, seria muito mais alto no compressor inverter. Isso é óbvio. Então pessoal, pra quem vai escolher refrigerador, tem que olhar bem exatamente o que você realmente precisa. E o que você gosta num refrigerador. Então você que tá aí olhando o refrigerador, eu acho legal assistir esse vídeo pra ter essa informação e saber um pouquinho mais sobre isso. E ficar por dentro aí do conteúdo do nosso canal. Não esquece de dar um joinha aí pra fortalecer o nosso canal. É esse conteúdo melhorar todos os dias. Muito obrigado pela sua audiência sempre. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.